Música Olha, nós viemos de tão longe, de Pernambuco para cá, porque aqui o Mundo Geoconnect está reunindo pessoas de autoconhecimento, não só na área corporativa, mas na área do governo também. Nós temos aqui diversas universidades. Pela manhã participei de um workshop ali fantástico, com pessoas sobre software livre. Meu irmão está comigo também aqui, está participando do workshop sobre georreferenciamento de imóveis rurais. E como a bola da vez hoje é a geotecnologia, não teria local melhor para a gente se informar e ganhar novo espírito, novas ideias. Eu sempre acompanhei pelo site do Mundo Geo, esses eventos e tal, sempre achei interessante. Aí ele fez esse convite, aí eu falei, ah, legal, o pessoal também que trabalha lá comigo no mesmo setor, eu trabalho no núcleo de geoprocessamento. Então, a gente veio para ver as novidades, o que tem de tecnologia, principalmente relacionado aos vans, que eu acho que é uma ferramenta interessante para a gente. E assistir as palestras relacionadas ao CAR, que para a gente também é muito interessante, a gente trabalha com isso. Eu acho que hoje em dia é impossível você trabalhar com o meio ambiente, seja lá qual for o seu foco, sem usar como ferramenta o geoprocessamento. Eu acho que é indispensável, assim, que enriquece muito a coleta de dados, né, a interpretação. Bem, eu vim para conhecer mais sobre a minha área, porque eu faço um curso superior, mas é um curso que abrange só um pedaço da área geospacial, que é o geoprocessamento que eu faço. Eu vim para conhecer das demais áreas, da área de topografia, da área de imagens de satélites, né, saber mais como o que tem acontecido na área geospacial mesmo. Foi muito interessante, foi muito interessante ver os palestrantes, tanto daqui do Brasil, de empresas do Brasil, de órgãos aqui do governo brasileiro, falando sobre os avanços, né, que tem tido e sobre as políticas que têm sido implementadas, como, por exemplo, no cadastro rural aqui no Brasil, que é uma necessidade muito grande, né, que tem tido. E também ver palestrantes de empresas de softwares e de hardwares que a gente utiliza, né, de processamento de imagens e de, por exemplo, automação de topografia, explicando sobre tendências do mundo de gel. Legenda Adriana Zanotto